Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tens misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando, diz a fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro.